Música Fala ai pessoal, aqui fala Rodrigues X Games E aqui no Sonic 2 do Mega Drive Jogando aqui no serviço online do Nintendo Switch Vamos lá pegar aquelas moedinhas aqui, matar esse macaquinho E gosto bastante desse game do Sonic Joguei muito ele no Master System Tanto no Mega Drive também, como agora também Novamente E é isso ai Continuando